O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai representar o Brasil no Fórum Econômico Mundial, que começa hoje à noite em Davos, na Suíça. E aqui no Brasil, o governo federal oferece apoio às vítimas das chuvas no Espírito Santo. Vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela traz essas informações para a gente. Lu, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para você. Bom dia para quem acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. O Ministério do Desenvolvimento Regional está à disposição do Espírito Santo. Pelas redes sociais, o ministro Gustavo Canuto disse que ligou diretamente para o governador do Estado e ofereceu todo o apoio necessário para que o Espírito Santo enfrente esse momento delicado. Com as chuvas que caíram nos últimos dias e provocaram muitos estragos, 229 pessoas estão desalojadas e seis foram mortas. O diretor do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Nacional está no Espírito Santo acompanhando a situação. E agora a gente fala sobre o Fórum Econômico Mundial que acontece na Suíça, em Davos, na Suíça, e que reúne aproximadamente 3 mil pessoas entre os executivos das maiores empresas globais e os líderes do planeta. O ministro Paulo Guedes participa hoje à noite, horário local, da abertura do evento. Ele representa o Brasil e o presidente Jair Bolsonaro no encontro. De terça, amanhã até quinta-feira, o ministro fará painéis e cumpre uma agenda de encontros com presidentes de multinacionais. E hoje o presidente Jair Bolsonaro está no Rio de Janeiro. Ele embarcou logo cedo e já está na Cidade Maravilhosa. Quem acompanha a agenda dele lá é a repórter Priscila Terezo. Bom dia para você, Priscila. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Como você disse, o presidente Jair Bolsonaro saiu da base aérea de Brasília por volta das 8 horas da manhã para o encontro daqui a pouco, às 10 horas da manhã, com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, aqui no Palácio da Cidade, que é a residência oficial do prefeito na zona sul da capital. Daqui, o presidente Bolsonaro parte para uma reunião com o comandante da Marinha, o almirante de esquadra, Ilques Barbosa Júnior, no primeiro distrito naval, na Praça Mauá, na região portuária, onde ele vai ficar para um almoço com o almirantado. A partida do presidente de volta para Brasília está vista para as 3 horas da tarde. Voltamos ao estúdio com você, Renata. Obrigada, Priscila.